Graça e paz, bom dia, boa quinta-feira, chegando final de semana, mas ainda não é o final de semana, é quinta-feira, hoje é dia de culto, culto especial, hoje nós vamos receber nossos amigos lá da Reconciliar, nosso amigo Robson Silva, com os irmãos do Ministério de Louvor da Reconciliar, vai ser um culto abençoadíssimo para a glória de Jesus, não é? Mas nós temos aqui a nossa porção matinal de alimento, de palavra, o nosso café com palavra e nós vamos hoje para o versículo número nove do capítulo número um de Filipenses, vamos lá? Esta é a minha oração, olha que texto bonito, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, esta é a minha oração. Entenda, meus amados, entenda isso, coloque isso no seu coração, quem ama demonstra, faz parte da expressão do amor ou faz parte do amor demonstra, demonstrar, expressar o sentimento, então quem ama, ora. Você precisa entender que o apóstolo Paulo, ele nunca esteve tão ocupado com a igreja, a igreja nunca requereu ou tomou tanto do apóstolo Paulo, a ponto de ele não ter tempo para Deus. Paulo nunca esteve tão ocupado com a terra que não sobrasse para ele tempo para o céu. Paulo nunca dedicou mais tempo para a noiva do que ele tenha dedicado para o noivo, porque, às vezes, é isso que acontece conosco, principalmente os pastores, os líderes, os afazeres, as atribuições, os compromissos com a noiva, nos tiram o tempo com o noivo, e às vezes, sem que a gente perceba, quando a gente acorda, a gente está gastando mais tempo com a noiva do que nós estamos gastando com o noivo. Não que isso não seja digno ou isso não faça parte das nossas atribuições ou dos nossos afazeres, mas nós não podemos, neste ativismo religioso, gastar mais tempo com a noiva do que nós gastamos com o noivo. Nós precisamos gastar tempo com o noivo, dedicar tempo com o noivo, porque isso será proveitoso para a noiva. É a noiva que vai provar dessa intimidade, é a noiva que vai usufruir dessa intimidade. Paulo vai dizer o seguinte, que o amor de vocês cresça em conhecimento e percepção. Notem essas duas palavras, conhecimento e percepção. Meus irmãos, o amor não é cego. Há quem diga aí, até filmes que digam isso, canções que digam isso, o amor é cego. Não, o amor não é cego. O amor percebe. Que o amor de vocês cresça em percepção. O amor percebe. O amor conhece. Porque melhor do que o amor, é a manifestação do amor. O amor precisa ser vivido, o amor precisa ser vívido, o amor precisa ser manifestado. Nós vivemos em uma sociedade que eu chamo de sociedade dos amores póstumos, da sociedade que só manifesta amores depois de morto, em que esse amor não é vivido, em que esse amor não é manifestado, em que esse amor não é provado. Só depois que a pessoa morre, só depois que a pessoa parte, é que as pessoas manifestam. Poxa, que falta que a pessoa faz. Lá se vai um grande homem, lá se vai uma grande mulher, como ela era importante. Que amor é esse que a morte desperta, mas que a vida não consegue despertar? Que amor é esse que só vem depois que a pessoa parte, mas que não é manifestado, que não é vivido, que não é provado, que segundo o que o texto diz, não é percebido. Que a morte desperta, mas que a vida não desperta. Mas o amor, diz o texto, percebe, conhece, avança, caminha, é preciso conhecer e prosseguir em conhecer. E Paulo diz, é por isso que eu oro, para que esse amor que percebe e conhece, cresça. E eu oro por vocês, para que esse amor cresça. Amém? Espero vocês no culto hoje, às oito horas da noite, reconciliar. Bispo Robson vai ser uma bênção, vai ser uma festa, um culto maravilhoso para a glória de Jesus. Até lá, Deus os abençoe.